Música 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 Amém. Amém. Przeputnijcie. I quando nós cantamos o... 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 I nós vamos pular. I todos nos tocamos em góra. Diga! Muito alto. Eu canto o salto, faço a música que Deus canta. 1, 2, 3, 4! Eu vou... Eu vou deixar o melhor pra ele te matar. Eu vou deixar o melhor pra mim que eu vou dar O melhor pra mim que eu vou dar O melhor pra mim que eu vou dar Então, se você quiser ir, você pode se sentar em chão, ver se você quiser Depois a gente vai ter mais música A se você quiser, pode ir para a terra Ou para o nosso lugar, mas não voltem, porque depois vai ter uma música Então, também não falo pouco E não me convosco Mas eu arrisar um bom dia Alessio Rubio de Dendobre Dendobre E a IES Brasilecom